Eu aposto que você entrou nesse vídeo esperando ver uma voadora do Bruce Lee no Kierkegaard. E aí eu só posso te dizer uma coisa. Achou errado, atário! Fala, galera da FENO. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês mais uma questão importante, mas sobretudo pra quem tá começando na clínica. A temática que a gente vai debater hoje é o estilo terapêutico, o que se costuma chamar de um estilo terapêutico. Sobre isso, todo psicoterapeuta tem uma missão principal na sua jornada. E ela nunca termina, né? Ela se alonga aí até o final da vida. Essa missão é precisamente desenvolver um estilo pessoal. Cada terapeuta tem o seu. E aí não cabe, né, comparar, defender um ou outro modelo. Não existe um modelo único, não existe certo e errado. A diversidade de estilos é justamente o que torna a psicologia, a psicoterapia, tão interessante. Numa perspectiva fenomenológica existencial, essa busca por um estilo é ainda mais necessária. Isso ocorre porque na ausência de uma teoria de base, né, que guia a atuação clínica, a gente precisa buscar, né, observância e atender a alguns critérios éticos, né, no sentido de um etos, no sentido de uma morada, né, tal como os gregos compreendiam isso, ou fundamentos filosóficos que possam nortear a nossa prática. E a gente precisa fazer isso de modo criativo e de modo autônomo. O grande mote da psicologia fenomenológica existencial é o retorno às coisas mesmas. E uma atuação compreensiva, ao invés de explicativa, né, ao invés de instrumental, frente à existência. E como essa perspectiva não se guia por diagnósticos ou roteiros, né, eu debati já essa questão de diagnóstico, vou colocar aqui o link pra vocês, mas, como a gente não se guia, né, por diagnósticos, por roteiros de tratamento, se torna ainda mais necessário desenvolver seu próprio modo de ir às coisas mesmas e de compreender a existência. E aí, compreender, né, não é sinônimo de explicar. A gente já falou de dilta em alguns vídeos, mas é preciso sempre retomar isso, né. Compreensão não é explicação. O que coloca aí é o impeditivo, né, de que nenhum tipo de teorização deva ser construída no momento de atuação. Mas então você pode perguntar, né, o que guia o atendimento? Se não há diagnósticos, se não há roteiros, como é que eu posso planejar os meus atendimentos? Embora a psicologia fenomenológica existencial não se guie por diagnósticos, ela busca aplacar o sofrimento de alguma maneira, né, de modo que o melhor norteador pra uma terapia é a demanda, assim. Qual é a demanda? Qual é a queixa inicial? Qual é a insegurança? Qual é o incômodo? E o que seria essa demanda? Todo mundo, quando busca terapia, tem uma queixa inicial, né, um motivo que levou essa pessoa a buscar a psicoterapia. E isso gera, né, algum comichão ali, alguma inquietação que motiva essa procura, essa busca, né. Afinal de contas, ninguém busca terapiaísmo, né, sem motivo algum. A gente busca pra placar alguma vivência em específico. É, mas quando a gente fala de demanda, a gente tá falando também de algo que não é fixo, né. A gente tá falando de algo que pode mudar aí ao longo do tratamento. Mas a gente sempre tem um ponto de partida, né, que foi a queixa inicial. E nesse momento inicial da terapia, o que se busca é entender de maneira mais ampla as situações, os comportamentos, os sentidos em torno dessa demanda. Enquanto ganhamos entendimento sobre tudo isso, o próprio paciente adquire conhecimento sobre si, de modo a poder apropriar-se e fortalecer seus próprios critérios e suas próprias decisões. Mas o modo como tudo isso vai se desenrolar na terapia depende muito do estilo terapêutico de quem conduz o processo. E falando sobre estilo, né, a Ana Fejó, que foi minha supervisora de estágio, foi minha orientadora, né, que tá acompanhando meu pós-doutorado agora, que é uma grande referência da psicologia fenomenológica existencial aqui no Brasil, ela costuma dizer, nesse momento de supervisão, que a gente não deve limar os nossos ângulos. A gente precisa sim se dilapidar, né, mas não aparar as pontas. Em certo sentido, assim, limar os ângulos significa transformar um diamante bruto em uma mera bola de gude, né. Se você lima demais, é isso que acontece, você transforma em algo homogêneo. E aí se perde completamente a beleza, né, se perde completamente a característica de cada um. De modo que, dentro dessa metáfora, né, dentro dessa imagem, pra que um diamante ganhe beleza, os seus ângulos precisam sobressair. E eles são definidos justamente pela pedra bruta que deu origem à joia. Nesse aspecto, oferecer terapia, trabalhar como psicoterapeuta, requer que a gente também se dilapide. Mas não de modo a nos tornarmos apenas mais um, igual ao resto, né, como esse exemplo da bola de gude. Pelo contrário, a gente deve ganhar conhecimento sobre nossas próprias características, tanto as qualidades quanto os defeitos. E a gente precisa desenvolver elas de modo a beneficiar o paciente, né. Pensando que tudo deve ser terapêutico pra quem buscou auxílio. E aí, sobre isso, o que eu posso dizer é que meu próprio estilo terapêutico tem muito a ver com duas figuras que são bem classificáveis, né. Kierkegaard e Bruce Lee. E a princípio parece até um disparate, né, agrupar duas pessoas tão diferentes, tão distintas, ao falar sobre psicoterapia. Mas eu vou explicar. Bruce Lee, na verdade, é o nome artístico de Lee Junfan. que foi um grande ator e também artista marcial chinês. No campo das artes marciais, Bruce Lee foi o fundador do chamado Jet Kune Do. O Jet Kune Do pode ser traduzido como o modo de interceptar o punho. E ele é um estilo de luta que mistura elementos do Kung Fu, do Karate, do Judô, de diversas artes marciais. E é um estilo que tenta verificar o que funciona pra cada pessoa, adotando, assim, as melhores práticas e abandonando as que não funcionam. O Bruce Lee, ele costumava descrever o Jet Kune Do como o que ele chamava de um desespero organizado. E aí, sobre isso, ele dizia, Se sua vida tá ameaçada, você não para e pensa. Deixa eu ver aqui se a minha mão tá na posição correta, ao lado do meu quadril, ou se meu estilo é o estilo. Então, por que essa dualidade? Mas, ao propor esse novo estilo de luta, o próprio Bruce Lee desagradou profundamente grandes mestres do Kung Fu chinês. E aí, a história que rola, né, a fofoca, é que o ódio era tanto que o Bruce Lee mal conseguia andar pela rua. Porque o tempo todo ele era convocado pra duelos, né, isso é algo que é parte da cultura chinesa. E aí, esses grandes mestres criticavam Bruce Lee, acusando ele de ter abandonado os fundamentos filosóficos que guiavam o ensinamento das artes marciais. Como se o Bruce tivesse aplicado um certo utilitarismo a Yô Kung Fu, né, ao buscar aquilo que funciona. Mas, na minha opinião, esses mestres não podiam estar mais enganados. Porque, assim, o fundamento filosófico do Jet Kune Do é justamente a sua maior força. E esse fundamento é, precisamente, a luta contra o dogmatismo. Que é a base, né, pro sentimento de inconformismo. É, assim, não se conformar com o sempre foi assim, sempre se fez desse jeito, e buscar alguma alternativa. A abordagem filosófica do Jet Kune Do é o mais importante, na verdade, do sistema. E não a prática em si, né, não a tarefa que você vai desempenhar, não o modo de lutar. Já que, assim, ele não se limita aos conjuntos de movimentos. Pro Bruce Lee, o Jet Kune Do se desenvolve de maneira diferente pra cada tipo de lutador. Porque as pessoas são igualmente diferentes. Elas não possuem as mesmas características físicas, não possuem as mesmas características psicológicas. E a liberdade de expressão era, pra ele, fundamental dentro de uma luta. Porque ele acreditava que um sistema marcial restrito ou um conjunto de movimentos limitava a habilidade de resposta do lutador. que precisa ser completa, na verdade. O lutador eficaz deveria, então, ser capaz de responder a qualquer tipo de situação. E aí, sobre isso, o Bruce Lee tem uma frase clássica, né, que costuma ser muito citada, que ele comenta em uma entrevista. E ele diz assim, Seja como a água, meu amigo. Seja como a água, meu amigo. É uma combinação de ambos. Aqui é o natural instinto, e aqui é o controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não, se você tem um extremo, você vai ser muito unscientific. Se você tem outro extremo, você vai ser, de repente, um homem mecânico. Não mais um humano. Então, é uma combinação de ambos. A água é muito lenta. O que é? No sentido de que a água, ela se molda, ela se adapta. Você coloca ela no recipiente, e ela toma a forma desse recipiente. Então, ela não tem um formato fixo. Ela não é rígida. Ela é maleável. E eu diria que esse pode ser um grande mote para a terapia, né. Então, o Bruce Lee, na verdade, utiliza a água como uma analogia para a adaptabilidade, né. Para ele, a gente deve ser como a água. A gente não deve ter um formato fixo, e a gente deve se adaptar a qualquer situação. Essa é a base filosófica do Jeet Kune Do, que compreende, então, que não há um caminho fixo para o aprendizado, mas que ele se efetiva na busca e no próprio caminhar. Quem conhece Kierkegaard já deve ter notado a similaridade de ideias com Jeet Kune Do. Em primeiro lugar, o Kierkegaard também era um antidogmático, né. Ele tinha um grande embate, uma grande batalha contra os grandes sistemas filosóficos do idealismo alemão, né. E aí a gente está falando de Hegel, de Kant. Mas, para além disso, a similaridade entre Bruce Lee e Kierkegaard se encontra também na maior contribuição que Kierkegaard trouxe para a psicoterapia, que é a ideia da comunicação indireta. E aí dentro desse mote, toda a chamada terceira força em psicologia nasce ali, né, historicamente, como uma contraposição à psicanálise e ao comportamentalismo. E ela adota, como um de seus princípios, a não-diretividade como um modo de atuação. Justamente em oposição às intervenções que eram realizadas naquele tempo de modo ativo, tanto na psicanálise quanto no comportamentalismo no início do século XX. A não-diretividade significa o não-confronto, de modo que ela entende que a clínica não é um ringue de luta. A psicoterapia, então, não é um lugar para competição ou embate. O terapeuta, ele deve ser compreensivo e evitar embates desnecessários. Com isso, parece que Kierkegaard e Bruce Lee seguem caminhos opostos. Mas não é verdade. A comunicação indireta de Kierkegaard se efetiva indo até onde o outro se encontra. E isso requer adaptabilidade. Então, seja como a água, meu amigo. Seja como a água, diria Bruce Lee para um terapeuta iniciante. No lugar do campo de batalha, podemos entender que a terapia é um grande teatro. Ela não é um ringue porque nela não se estabelece uma competição com vencedores e perdedores. Não é tarefa do terapeuta entrar num embate com a pessoa que está buscando terapia. Ele pode até eventualmente ter embates. Tem embates teóricos, tem embates intelectuais, tem embates éticos. Mas esse embate precisa ser terapêutico. Então, o objetivo final não é a competição em si. O objetivo final é que essa pessoa que buscou ajuda possa se beneficiar dessa ação. E numa luta, um dos princípios que guia a ação é que você deve vencer o outro. Você deve, em certa medida, machucar o outro, destruir o outro. Se a gente fosse pensar uma analogia com a luta, a gente teria que pensar na capoeira, por exemplo, que é um tipo diferente de luta. Que é uma luta, mas não uma competição. É uma luta que também é uma dança. De modo que, na capoeira, não existe competição. O objetivo não é ganhar. O objetivo é a própria prática, o espetáculo. E ela é algo que só pode se estabelecer na relação, quando as duas pessoas estão presentes e entregues a essa ação. Mas, voltando à analogia com o teatro, não quer dizer que a terapia seja uma mera atuação, que a gente esteja o tempo inteiro fingindo. Mas acho que o teatro traz uma imagem muito forte para a gente pensar qual seria o lugar do terapeuta. E eu compreendo que o lugar do terapeuta é o lugar de coadjuvante, não é o lugar de protagonista. O protagonista deve ser sempre a pessoa que buscou ajuda. Ela deve ter protagonismo na sua própria vida, na sua própria análise, na sua própria busca, em suas próprias decisões. O que a gente faz é quase um trabalho de bastidor, sabe? Poderia ser um trabalho de cenografia, poderia ser um trabalho de maquiagem, mas pode ser também o trabalho de um coadjuvante, aquele cara que no vôlei levanta a bola para o outro cortar, sabe? Então o atacante brilha, mas tem alguém ali para ajudar, para criar as condições para que esse protagonismo se efetive. E pensando no próprio Kierkegaard, o teatro, na verdade, é um grande teatro de marionetes, né? Porque Kierkegaard era um autor que utilizava diversos pseudônimos. E ele utilizava isso como uma estratégia em mente. Ele queria chegar até onde o leitor se encontrava. E aí falar com o leitor a partir dos próprios critérios e valores do leitor. Acho que a terapia é um pouco assim também. E para isso a gente precisa ser coadjuvante e a gente precisa ser adaptável, a gente precisa ser maleável, como a água. A gente deve entender o que está em jogo para cada pessoa e nos adaptar. Para a partir daí fazer o melhor possível e fazer o melhor possível dentro do nosso próprio estilo, com as nossas próprias limitações também. acho que esse é o modo de atuação mais efetivo. Não que ele seja eficaz, como diz a ciência moderna, mas porque em termos fenomenológicos ele é rigoroso, já que ele tem o rigor de buscar respostas e fundamentos na própria existência. Então é isso. Valeu, falou e um abraço. e um abraço.